Esse encontro servirá para definir as candidaturas do Partido dos Trabalhadores nessa eleição. Vai definir a chapa majoritária do partido, a partir de uma definição da executiva nacional, do diretório nacional do PT, melhor dizendo, que definiu pela aliança do PT no Maranhão com o PMDB, e será definido também as candidaturas a deputados estaduais e deputados federais que o PT apresentará nestas eleições. Bom, dentre esses nomes, e aos poucos, a partir do momento que o processo se aproxima, surgem vários nomes. E dentre esses nomes, o seu nome está cogitado, é um dos nomes citados. Como é que você recebe isso? Bom, Silvão, eu fico extremamente feliz. Eu acho que a política é a arte do coletivo, com a história que eu tenho de sindicalista e hoje formado em comunicação e direito, voltado para a defesa do direito dos trabalhadores, comprometido com a construção do Partido dos Trabalhadores desde 88 no Maranhão. Eu recebo com muita felicidade e responsabilidade a lembrança do meu nome e como eu sempre estive à disposição do PT, em isso se confirmando, eu serei candidato pelo Partido dos Trabalhadores com a clareza e a responsabilidade que é a defesa do interesse dos trabalhadores do meu estado. A nossa responsabilidade vai além da disputa local. Nós estamos em um projeto nacional. Nós não queremos que retroceda os avanços alcançados pelo governo Lula. E nesse encontro vai estar colocado exatamente isso. O projeto do PT versus o projeto do PSDB.